Quero aqui saudar a mesa em nome do Presidente Cláudio, saudar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, saudar aqui em frente em nome do nosso amigo Mara Ramos, nosso amigo Robo, nosso amigo Rafael, saudar também aqui a galeria, nosso amigo Zé do Romano, a Guarda Municipal e todos os presentes hoje aqui na Gama Municipal, na Casa do Povo, serem todos bem-vindos. Quero aqui também agradecer aos nossos colegas vereadores e vereadoras por terem aprovado as indicações, que são as indicações dos povoados que a gente é voltado, que tem a nossa militância lá, que no caso hoje a gente pediu a recuperação e embissarramento de seis quilômetros de estrada, de colocação de ponte e currículo, na estrada que dá acesso do povoado Bananal, passando pelo centro do Manequim e findando o povoado São Raimundo. Também, a gente pede também hoje a pagamentação asfáltica das ruas do povoado Santa Lúcia e também, a gente está pedindo também a recuperação de um posto artesiano lá no alto do Josias. Então, esses pedidos, nós estamos renovando e, mais uma vez, a gente colocou a sua apreciação dos colegas vereadores e vereadoras para que seja encaminhada a executiva para que coloquem essas indicações e passam esses benefícios para essas comunidades voadas. Quero aqui também dizer que estamos, todos os colegas vereadores e vereadoras, aqui sempre à disposição dos projetos deles, que estão sempre beneficiando seus povoados, os bairros e as ruas da dobra e aprovando seus requerimentos que também que vai para o executivo e sabem que vai ser a ser feito essas obras que necessitam tanto o nosso município de Zé Doca. Porque temos uma prefeita que está sempre trabalhando e desenvolvendo o nosso município de Zé Doca com o apoio do nosso grande líder, a deputada federal Rosana Maronzinho, a nossa deputada federal Betinha, a nossa deputada estadual Fabiana Vilar e a sacada que estamos de mão dada justamente pelo executivo para fazer a grande transformação que Zé Doca está acontecendo desde o primeiro ano de mandato para a nossa prefeita. que ela está sempre ao lado do povo de Zé Doca para que Zé Doca tanto faz ser no verão como no inverno a sobra não para. Zé Doca é um município, mas cresce não só na região do Alcuri mas em todo o Maranhão com trabalho diferenciado da prefeita Josinha com o apoio dos nossos deputados do Mercado Deputado Josmar Deputado Adetinha e deputado da Fabiana Vilar. Por isso que Zé Doca hoje é um município diferenciado de todo o Maranhão. Então eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui hoje e dizer que Zé Doca está de parabéns pelo desenvolvimento desse grupo político que está sempre ao lado da população. Essa é a minha palavra que é dizer hoje desejar a todos os vereadores e vereadoras um bom início de semana e a todos funcionários da casa e a todos os visitantes aqui hoje para ver o trabalho dessa casa e de seus vereadores e vereadoras. Então sem mais de nome quero aqui agradecer a Deus para a gente ter esse espaço com o mandado popular do povo de Zé Doca que nos deram e nós estamos retribuindo em trabalho para o nosso município e que Deus abençoe a todos.